A modelo norte-americana Taylor Moore tinha um segredo gravado em seu corpo. Ela entrou na indústria do entretenimento ainda na infância, sendo fotografada sua vida inteira. Mas a modelo conseguiu esconder esse segredo por muito tempo, pedindo que aquele detalhe inconveniente fosse removido das suas fotos, que sempre eram editadas. Entenda essa história no vídeo de hoje. Meu nome é Ramon Costa e é uma grande satisfação ter você aqui comigo. Antes de continuar, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você estará ajudando o canal a crescer e nos incentivando a continuar produzindo conteúdo cada vez melhor pra você. Seu segredo era uma enorme mancha vermelha que dividia seu tórax em dois. De um lado, havia sua cor de pele normal e do outro, estava aquele tom avermelhado. Durante sua vida, ela sempre encarou a característica com uma simples mancha de nascença. E durante a maior parte dos seus anos, inclusive, ela teve vergonha do abdômen bicolor. Ou seja, com duas cores. No entanto, uma coincidência mudaria tudo. Um dia, a modelo foi em um otorrinolarindologista, médico especializado em orelha, nariz e garganta, que por acaso havia participado da produção de um documentário sobre casos extraordinários da medicina, onde apareceu o chamado quimerismo. O quimerismo é um quadro raro que acontece quando, em uma gravidez de gêmeos, um dos irmãos morre ainda no útero e acaba sendo absorvido pelo corpo do outro irmão. Esse gêmeo sobrevivente acaba com dois materiais de DNA em seu organismo. Do ponto de vista biológico, é como se existissem duas pessoas no corpo de uma. Era o caso de Taylor, que absorveu sua gêmea não idêntica. A pele mais avermelhada no lado esquerdo de seu abdômen, portanto, era um vestígio dessa fusão, com o DNA correspondendo, na verdade, ao que pertenceria a sua irmã, que não nasceu. Já o resto de sua pele era seu DNA mesmo. Assim, essa situação única fazia da modelo sua própria gêmea. A modelo relatou que sua mãe sabia que estava grávida de gêmeos, porque foi acompanhada por parteiras, optando por processos naturais durante toda a gestação. Entre suas experiências, uma em particular de sua infância se destaca, e ela conta com as seguintes palavras. Quando eu tinha seis anos de idade, eu perguntava para minha mãe se eu tinha irmão gêmeo. Ela ficava muito confusa. Eu até pedia para amigas brincarem comigo, como se fossem minhas gêmeas, contou ela. Taylor Moo sempre foi o tipo de pessoa que adoecia com facilidade. E após a descoberta do quimerismo, tudo começava a fazer sentido. Ela tem, por exemplo, além de dois DNAs, dois sistemas imunológicos diferentes, dois tipos de células sanguíneas e os órgãos do lado esquerdo do corpo são maiores que os do lado direito. Inclusive, a modelo já teria tentado remover a pigmentação mais avermelhada, com o procedimento a laser. Mas foi uma experiência extremamente dolorosa, onde ela acabou desistindo. Eu quero abraçar as minhas diferenças. Quero inspirar pessoas a sentirem-se belas e confiantes. Concluiu Taylor Moo, que agora tira fotos em que sua característica única está visível. Que linda, né? Desejamos tudo de melhor para ela. Gostou do vídeo de hoje? Deixe sua opinião ou mensagem nos comentários. Obrigado por estar conosco. Até logo.